Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas ali... Prefiro um filho maconheiro do que um filho que joga videogame. E ali eu acho que não é na maldade, é na ignorância, saca? E daquilo ali eu olhei e falei assim, mano, você vai ver o que eu vou fazer com isso, tá ligado? Porque eu acho que é um motivador ali, você virar e falar assim, você tá falando que isso daí é um motivo de vergonha? E hoje ele entende, claro. Cara, eu não tenho contato, velho. Sério? É, porque aconteceram muitas coisas, né? Aconteceram muitas coisas familiares, questões... Porque quando quebrou a empresa, ele virou e ele tinha algum... o sócio era a minha mãe. E aí eles estavam se separando e aí foi quando eu completei 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu não tava com grana, não tinha nada, né? Era competição. E aí ele virou e falou assim, pô, você não pode ser sócio porque senão eu vou perder a firma. Aí eu virei e falei, pô, não tenho nada, mas eu tenho um nome aqui, meu nome eu acabei de fazer 18 anos, meu nome tá limpo. Pô, põe aí, eu assino. É paz, você assina, né? Cara, passou um período, eu tinha uma continha no banco pra eu receber as coisas, eu fui fazer uma compra e o cartão não passou. Aí eu entrei num caixa eletrônico, tava lá, sua conta tá bloqueada. Liguei no banco que tinha lá no cartão lá, o pai falou, cara, sua conta tá com bloqueio judicial. Caramba! Tá com dívida, não sei o quê. Aí quando eu peguei o telefone, o orelhão, né? Liguei pra ele e falei, pô, rapaz, eu tava viajando. Falei, cara, não consegui passar, tá? Ele falou, cara, fodeu, se vira. Que legal, cara, fodeu, se vira. Se vira, velho. E aí aqui... Tipo, quebrou a empresa e você era solidário da dívida. E foi consumindo tudo, foi o que consumiu casa, foi o que consumiu empresa, foi o que consumiu tudo. E ali eu olhei e falei, caralho, velho, né? E como você conseguiu desvencilhar disso? Demorei 10, 15 anos, velho, demorei muito tempo, velho, porque a dívida ela foi, ela foi, vai aumentando, vai aumentando. Então eu vivi uma... imagina que quando você faz 18 anos é só liberdade. Eu vivi uns 18 anos, até quase 30 anos, em que eu nunca pude ter conta, nunca pude ter carro no meu nome, nunca pude chegar na loja e comprar alguma coisa e falar assim, putz, ó, consulta meu CPF aí, pode fazer uma parcela. Tem que ter sujo todo esse tempo, né? Todo esse tempo, cara, todo esse tempo, não podia ter nada. Então, e foram processos que eu fui, né, absorvendo e olhando e falando, cara, isso tem um porquê, né? Isso tem um... tipo, eu entendo que a... Na época você já sentiu isso ou não? Não, é muito duro, cara. É muito duro. Na época você vai... Revolta, né? É, você vai indo, vai tentando e aí eu acho que foram uma sequência de coisas que foram acontecendo que me afastou, né? E aí por outras partes familiares também. Hoje, da minha família de sangue, eu não tenho contato com ninguém. Nem sua mãe? Ninguém. Minha mãe também tem mil tretas com... É? É, cara. Cara. Então... Mano. É. Mas é uma coisa que mais cedo, mais tarde você vai ter que resolver, né, cara? Mas pra mim tá resolvido. Tá resolvido na sua cabeça? Ah, tá. Não tem uma coisa no seu coração que fica... Nada. Ah, tá. Porque eu acho que é uma questão que eu falo assim, você não sabe porque aconteceu, mas precisava acontecer, né? No caso do pai foi essa questão. No caso de mãe foi abuso mesmo, né? Abuso infantil, né? Hoje eu olho e eu sei o que aconteceu. Mas na época eu não sabia. E na época eu olhava aquilo e falava assim, caramba, velho, pra mim não tem maldade nisso. Com o passar do tempo, eu fui olhando, né, e numa relação recente, né, que tinha acontecido nessa época aí de 2016, 2017, a pessoa que tava comigo, ela virou e falou assim, cara, vai numa psiquiatra e troca ideia sobre sua infância, sobre as coisas que você viveu e tal, e aí ela já tinha sacado o que tinha acontecido, porque eu ainda era próximo das coisas, né? Eu tinha essa relação familiar. E ela via essa relação acontecendo e ela falou, vai, eu te aconselho. E quando eu fui, eu abri uma caixa de... Isso é abusiva a relação? Cara, é, mas é, muito. É mesmo? Mas não é só abusiva mental, é também física, né? Sério? Sério. E aí foi um... Mas na época você não sentiu isso? Precisou passar bastante tempo pra você se ligar? Cara, você não vê a maldade, cara. Parecia que era uma coisa normal. A criança, ela não vê a maldade, sabe? A criança, ela não vê a maldade. E é um negócio que muita gente fala... E teve também, eu acho que, quando são coisas que você lembra, que você sente, que você viu, que você passou, e vem como flashes, sabe? E quando você vai, eu acho... Você bloqueou isso? Você bloqueia. É mesmo? Só que na psicanálise... Como que bloqueia? Tipo, é como se não tivesse acontecido. Cara, são traumas. São traumas. São traumas. E aí, meio, quando você lembra, abre esse... Cara, você vai tendo gatilhos. Então, por exemplo, ela sempre falava assim, putz, eu não sei, quando você vai crescendo, você sabe o que aconteceu de alguma forma. E você sente raiva. Você sente raiva. Você sabe, mas não lembra. Você sabe, mas você, de alguma forma, é mais complexo que isso, né? Porque, de alguma forma, eu vou imaginar que você sofreu um sequestro. De madrugada, você tava passando na rua, parou uma moto e te levou. Cara, durante muito tempo, pode ser que você vai passar numa rua, vai ver uma moto e vai te dar um estrado que você vai falar, caramba, velho, eu nem sei porque eu tô com raiva. Ah, saquei. Porque eu nem sei porque eu tô com medo. Saquei. Eu nem sei porque me deu essa sensação. Saquei. E, às vezes, é um negócio que aconteceu e que ficou na sua cabeça, né? Ficou marcado ali. Então, tinha várias situações que, velho, ela mesmo falou assim, nossa, mas por que você tá com raiva de mim? Por que você tem tanta raiva? A sua mãe? É, a minha mãe. Por que você tem tanta raiva? Porque ela, de alguma forma, tinha... Talvez não via aquilo que ela fazia como algo errado. Talvez ela passou por algo abusivo na infância dela. Porque a pessoa replica, né? Você tem uma grande chance de replicar. Exatamente. Os abusos, principalmente sexuais, você tem uma grande chance de replicar. É difícil você conseguir quebrar esse ciclo, né? Então, você vai passando isso e aí você vai olhando como era muito criança. Eu acho que teve até uma determinada idade que o adulto, ele olha e fala assim, a criança não sabe o que tá acontecendo. E aí, quando chega de uma determinada idade, ele meio que vai vendo o limite até onde ela pode ir, o que a criança lembra. Isso é foda, cara. Isso é foda, porque ela vai vendo onde, tipo, ela sabe o que fez, mas ela vai vendo até onde ela pode chegar. E aí, quando eu fui reabrindo tudo isso e olhando e vindo as coisas e vendo o que realmente tinha acontecido, eu não tava bem. E quando eu fui confrontar isso, foi pior ainda, porque eu acho que muitas pessoas que passam por questões assim, quando ela vai confrontar e tem a força, as pessoas falam... Confrontar o que você fala e perguntar pra sua mãe. Perguntar o que aconteceu, eu sei o que aconteceu, eu sei o que é isso, isso e isso, eu sei o que aconteceu. Por que que foi isso? E aí, a pessoa, o primeiro instinto dela é falar, isso não aconteceu. É negar, exatamente. Você tá louco. Exatamente. Você tá falando isso? E aí, você vai falar com alguém da família, a pessoa fala, tá louco que se a pessoa fez isso? Sabe? Então, vira um processo onde... Que você começa a duvidar de você mesmo, né? Mas então, mas não é que a dúvida... Eu nunca tive a dúvida. Ah, você nunca teve? A questão é que eu não tinha consciência do que aconteceu, né? Porque eu olhava, foram... Eu acho que são coisas que você fala assim, cara, por que que acontecem coisas na sua vida num determinado momento, né? Porque eu tava num relacionamento, nessa época, eu nunca tinha me relacionado com alguém mais velho. Tá. Eu nunca tinha me relacionado com alguém que tinha filhos, né? E essa pessoa tinha dois filhos. E eu via a relação dessa pessoa com os dois filhos pequenos dela, e eu falava, cara, isso não é nem próximo. Eu nunca... Era amoroso. É, mas tipo... Era normal. É, mas eu olhava e falava assim, caramba, é isso? É uma relação entre mãe e filhos? Você não tinha esse... Não tinha. E tinha gatilhos que eu tinha muita raiva dessa pessoa também. Ah, é? Porque ela tinha figura materna. Ah, tá. Saca? E eu não sabia o que eu tinha. Eu simplesmente falava, mano, eu te odeio. Mas eu não sei o que que é. Só porque você tá vendo ela como mãe em certos momentos e... Caramba. É absurdo, velho. Mas aí você começa a entender que... É uma raiva que você não entende porquê e ao mesmo tempo você fica mal... Você não vê que tem alguns casos de criança no colégio em alguns momentos que tem muita raiva e aí tem profissionais que falam, mano, o que que tá acontecendo na casa? Exatamente. E isso são questões que você não quer. Ninguém quer imaginar que alguém próximo de você que você ama tá fazendo algo de mal com você. E eu acho que é o pior abuso é dessas pessoas que são mais próximas. Porque ela entra profundo na sua cabeça. E aí eu entendi que eu vivi aquela relação, né? Que teve muitas coisas legais, mas teve muita coisa ruim também. E eu entendi que teve muitas ali, muitas coisas que me fizeram entender essa infância. Que fizeram me entender essa infância. Que a gente tava falando, né? Da forma de perdoar, das questões. E aí, com esse processo todo, eu virei e falei assim, cara, uma coisa é perdoar. Outra coisa é conviver. Eu posso, você pode matar a minha pessoa, a pessoa que eu mais amo na vida. Você vai ser preso, você vai ser julgado, você vai sofrer as consequências e eu posso te perdoar. Mas isso não significa que eu preciso te conviver. Sabe? Eu não preciso ter uma relação de convivência. Ah, sim. Não tem nada a ver, né? Mas eu posso desejar que tudo de bom aconteça na sua vida. A relação que eu tenho hoje é essa. Tem gente que fala, ó, perdoei, ok, mas eu não quero estar perto. Porque assim, a partir do momento que eu quebrei essa relação, que é uma relação abusiva, cara, a minha vida ela disparou, cara. A minha vida ela, o que eu cresci e o que eu conquistei dentro desses, após essa ruptura, eu nunca ia conseguir antes. Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem um link aí, vai aí.